Uma história infinita Se no sol vivemos uma vida Que a gente cumprirá Essa história não foi só um minuto Que não vira de ser da nós Mas, se agora não dá mais Vou tentar viver uma como antes Ao meu tempo te querer Mas ouvi O amor não se esconde Deus em silêncio pode subir a noite Não se pode, não se pode negar Se a entrega se esse planeta de cores Mas poder não ver O amor não se esconde Deus em silêncio pode subir a noite Não se pode, não se pode negar O amor não se esconde